Chegou mais um Sessão Spoilers aqui em Sankt's Awakening, vamos conferir o que que tá agendado para a próxima atualização de acordo com os vazamentos aí passados pelos criadores de conteúdo do Card e também Calvatron e vamos conferir o que que chegou no Servidor Chinês, chegou o nosso amigão Acheronte e vamos dar aquele sumonada aí no Acheronte também, então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nankt's Sankt's Awakening então bora, vamos lá, então passando aqui temos o banner dele e vamos começar falando dos eventos olha aí, qual que vai ser o banner da semana que vem? o banner da semana que vem é um personagem aí muito bem-quisto por mim e ele é o Albafka de Peixes então isso aí é a confirmação, não devo fazer vídeo na segunda-feira falando sobre o banner a menos chegar aí alguma novidade, tá certo? no dia pra eu comentar alguma coisa sobre e já pegando o embalo do Albafka também teremos aí a Skin Flip com a sua skin, né? então ter essa skin top das galáxias, eu acho essa skin muito da hora do Albafka então é o primeiro evento aí que a gente já tem confirmado e não é o Iora Divino, né? outro evento que a gente já sabe que vem aí todo início de mês é o Gato da Fortuna então fica ligado aí quanto às suas geminhas também o outro evento que tá pra chegar é o Invasão da Dimensão pra gente coletar mais alguns recursos, não dá pra saber se vai ter ainda a mesma skin e o mesmo upskill das edições passadas mas no vídeo de atualização, né? se tiver alguma informação antecipada, eu passo aqui pra vocês também mas teremos aí a Invasão da Dimensão teremos a Medalha do Lutador, né? pelo que o Gavacom disse se a Medalha do Lutador resetar ela vai ser desse mês em dobro e com a skin, acredito eu, do Afrodite Divino não foi informado que receberemos a skin do Afrodite Divino na Medalha do Lutador mas se chegar, deve ser do Afrodite Divino ainda mais que ele veio aqui no servidor chinês e é um personagem aí que é da hora, né? o próximo evento que nós teremos é o Segredo de Pami não foi informado se teremos aí também as peças do Aldebaran Divino mas no caso, ou do Doco, né? o Aldebaran Divino deve ter, não deve ter a do Doco então deve ter os dois últimos CRs aí pra gente S no Segredo de Pami e o retorno do recrutamento de camaradas então, o que temos vazados até o momento pode ter algum evento extra igual a gente tá esperando aí há muito tempo o Gata de Flores estão sondando que vai ter o Gata de Flores aí pra esse mês pode aparecer o Gata de Flores aí como bônus também nessa próxima atualização não foi informado mas eu especulo que o Alone Lost Canvas também deva aparecer no Duelo Sagrados talvez segunda-feira talvez quarta-feira possa aparecer aí o Alonezinho nos Duelos Sagrados que eu especulo que na outra semana vai vir aí o banner dele seguido por duas semanas e aparentemente não temos nenhum evento de aniversário foi informado que o Gavaton citou lá que o aniversário é dia 10 então começaria na segunda atualização quer dizer, na segunda atualização mas que é a primeira atualização, né? e teremos os eventos apenas nas duas semanas do banner do Alone eu vou soltar um vídeo falando sobre todos os eventos que pode chegar nesse intervalo de duas ou três semanas comemorando aí o aniversário do servidor chinês e aparentemente essa, ó, global e aparentemente a primeira semana não teremos nenhum evento exclusivo de aniversário poderia aparecer algum de login e tal igual teve aqui no servidor chinês mas até então de acordo com o avisamento não tem nenhuma informação sobre, né? não tem nenhuma informação de banners de eventos do aniversário que aconteceu aqui no servidor chinês tá certo? é, vamos conferir aqui então é, é só isso que teremos de atualização tá, uma semana razoavelmente o gato salva a semana, né? querendo ou não o gato vai salvar a semana o resto é troca limitada e podemos ser surpreendidos com o gato de flores então temos aqui a roda da infortuna vamos ver se vai dar boa aqui então vamos ver os eventos do servidor chinês aqui referente ao Acheronte e o seu modo história também, né? que agora que eu vou ter certeza mesmo que é o Acheronte da saga clássica se pareceu o Seiya e o Shun, né? a restituição dele eu não tenho muitos geminhas mas a gente vai ver o que a gente consegue aqui nos eventos, né? tem as moedinhas dele lembrando que ele recebeu um buff também e agora ele tá gerando um de energia a mais na roda da 1, tá certo? tentei procurar a gameplay dele até o momento da gravação desse vídeo não o encontrei e é o Acheronte clássico mesmo, hein? eu pensei que poderia ser o Lost Canvas mas é o clássico ah, esse daqui muitos de vocês já sabem, né? qual que é a vibe da história seu nome dele é o Kano que vai dar uma surra nele aí ele pede uns trocadinhos pro Seiya e pro Shun pra passarem pelo rio essas daqui não existiam, né? pelo menos é, não existiam apareceu Acheronte aí isso aqui saiu no trailer dele e colocaram a música da Cidadela, né? aqui no vídeo dele pelo menos tem música, né? tem uns que nem música tem mas a paleta de cores dele é preta eu curti muito ó, teleportou ele tem esse teleporte é porque eles não fizeram animação de pulo, né? então aí eles fazem animação de teleporte que é mais fácil do que fazer uma animação toda, né? usou ali sua habilidade acho que é quando o Seiya dá o Meteor de Pegasus nele e ele devolve que ele não tá com essa mecânica né? de contra-ataque aqui, né? é mais ou menos você bate nele e depois ele devolve o ataque em você mas não devolve o seu ataque né? a sua habilidade aí deu ali a o colarzinho do Shun do Mundo dos Mortos né? que ele usa e travou? ah, beleza eu pensei que tinha travado gente, ele canta eu não lembro dele cantando no anime, né? aí eles começam a discutir que eu me lembro bem vaga assim a minha memória e tá com o Seiya eu não lembro desses bichos alguma coisa assim pra tentar afogar o Seiya vai lá o Shun tenta dar aquela moral e vamos iniciar a luta aqui que eu acho que eu não lembro se ele batia ainda no Shun e no Seiya mas enfim vamos dar aquela esquipada e ver se o nosso Kano vai aparecer lá pra dar um hit kill nele ok? vamos verificar o resto da história aqui começa a desembolar aí levou o meteorite pegos caiu no mar eu acho que eles não vão não vai aparecer o Kano aqui não ah, o Shun salva ele ele cai ó, a minha memória não tá tão ruim assim é mesmo eu ainda não vi a apresentação dele né vamos conferir também a apresentação dele aqui no vídeo de Sumos pra quem não viu né que eu ainda não vi tem bastante diálogo e acabou e nem chegou a parte do Kano aparecer ali sem muitas informações extra o Barca que o Barqueiro ficou top cara a constelação dele tá muito AP então temos aqui as trocas dos Gold dele e nenhum evento aqui já acabou o aniversário né então voltamos a programação normal tirando esse evento ali que tá há muito tempo então vamos fechar aqui o vídeo né torrando aí o restante das minhas geminhas 171 gemas não queria pegar assim tanto o Acheronte nossa aqui ficou estiloso aqui a animação aqui tá bem melhor do que do modo história na paleta de cores ficou top pô mas foi longa a apresentação dele a apresentação viajar que isso o Kamehameha cara não tá tão pai assim tá gente não tá tão pai assim então vamos marcar aqui 170 né tirinhos aqui eu vou ter quanto de restituição 12 tiros beleza eu não achei tão pai não então a gente ó pegamos um S novo aqui quem que eu gostaria Yoga Dourado eu queria o Yoga Dourado que até hoje eu não tenho Yoga Dourado toda vez eu tenho que ficar comprando Yoga Dourado pra fazer os combinhos os testes com Yoga Dourado que eu não tenho Artemis ó começamos bem começamos bem aí Artemis já tem aqui na minha conta mas pelo menos aqui eu não tenho ainda o Kagaro poderia aparecer embora o Kagaro é bem recente né mas o Kagaro eu não tenho ó quatro fragmentos ó veio mais um aí ó até dei uma acelerada aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá pô GM né tem tempos que não vem um banner aqui na minha conta do servidor chinês tá tenso né aqui eu só fico dando tiro mesmo no oh o Kainzinho hein vamos lá vamos tentar algum outro lugar aqui ó Poseidon ali aquele ali ó eu nem sei o que é aquele cara queria muito achar a consideração dele a consideração dele tá muito bonita pra mim de longe é uma das mais estilosas primeiro porque não tem o Acheronte né o Acheronte não é um personagem assim bonitinho tem que se ver vamos lá lembrando que saiu também já o gestalt tá eu já apresento também o CR do gestalt que tá bem interessante eu gostei demais comparado ao doco comparado ao de barão divino eu hypei no CR do gestalt e se vocês não viram eu vou deixar nos cards que tá bem legal talvez ao vídeo anterior não sei qual que vai ser a ordem dos vídeos que eu vou soltar beleza parou de vir os S aqui também né os S que vem com certa abundância aqui no servidor chinês parou de vir vamos lá vamos lá vamos lá eu não sei mais quem poderia aparecer na minha conta além do Yoga Dourado que está na pool né porque aqui o servidor chinês ele tem os personagens somente exclusivos de bando tipo cano de genes vamos lá mais dez mais dez nada até que os fragmentos estão tão bacana aí os fragmentos hein não sei quem é essa aqui tem a cara da Luna mas eu não sei quem é essa que está sentada ali na cadeira parece até a Nemesis né da saga dos Poseidon Cadê Joguei mais uma gema ali de boas ó mais oitenta oitenta tentativas pô mano tá nem brilhando só B só B pô o jogo tá na vou até quando eu aparecer aqui em cima vou até acelerar porque fica triste sem suspense e tal vamos aqui no o que é aqui é o cagarro que lembra fênix e eu lembro que Benu ó apareceu camos o Benu lembra uma fênix né isso aqui eu acho que é o Lune né vamos lá tá vindo nada cara tá vindo nada essa moça tá em vários banners né várias constelações aquela moça ali ó tipo contrataram somente uma pra pousar pra foto pra várias constelações não é possível sem S acabou acabou a mordomia ó tá aparecendo os S mas não tá aparecendo o spoiler em cima e eu não tirei porque eu nem sei onde que tira que não é no mesmo lugar do que o servidor global não a configuração aqui é diferente então está acabando aí teremos mais três tentativas ou quatro não sei e mais uma vez a gente vai encerrar o vídeo sem um personagem novo vamos lá a última aqui e vamos lá pegar a restituição pô ridículo deixa eu pegar a restituição aqui 12 e temos as diárias aqui também deixa eu só mostrar pra vocês quais são os personagens que eu ainda não tenho ó não tenho oneiros exclamação a parte ah e tá vendo aqui ó esses que tem essa coisa aqui no lado aqui no servidor chinês é bem exclusivo se eu não me engano aí o chum ó não tem aqui a que revive ó o afrodite divino parece que tá na pui o rado sd não as mitaiolos kaiser kagarro tem bastante personagem ó o saga aqui ele é exclusivo de banner pelo que parece e acabou esses tem bastante personagem que eu ainda não tenho acesso aqui no servidor chinês vamos ver quantos tiros que eu já dei aqui ó cadê a restituição tá aqui ó 170 70 tô com 62 62 62 tiros cara tô até com uma quantidade boa vamos lá as nossas duas últimas tentativas pra ver se vai dar boa ou não aproveita esse momento galera se você não deixou aquela moral com seu like se inscrever se você ainda é novo no canal ainda se não se inscreveu também dá aquela moralzinha e bora lá porque eu desisti sem expectativa só vamos gastar as últimas 8 poxa foi quase hein as últimas 8 aqui e vamos encerrar o vídeo um pouquinho mais triste por não conseguirmos o Acheronte nossa é Acheronte não veio e vida segue então é isso galera esse foi o vídeo dos spoilers do modo história do Acheronte das sumonadas flopadas aqui infelizmente e comenta aí como que tá o seu hype pro Acheronte tá alto ou tá baixo vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui do Acheronte Obrigado.